No mês da América, parabéns ao clube pelo centenário e a torcida pela paixão, que isso é evidente que a torcida é apaixonadíssima. Bom, voltamos a falar do Cruzeiro, que tá fora da final do Campeonato Mineiro, então mantém todo o foco na Copa do Brasil. E a boa notícia na Tóquia é a estreia de dois reforços. Foco na Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Cruzeiro tem pela frente um furacão, um duelo que vale muito. Uma vitória diante do Atlético Paranaense pode apagar a decepção e o vexame que o time deu no Campeonato Mineiro. E mais, pode garantir a permanência de Wagner Mancini à frente do clube e ainda acalmar os ânimos da torcida. É foco na Copa do Brasil, onde a gente tem todas as chances aí de, dentro dessa partida, já apagar o que ficou aí dentro do Mineiro. O retrospecto desse confronto entre as duas equipes na Copa do Brasil é curioso. Em 1999, a equipe paranaense eliminou o time de Minas. Em 2000, foi a vez da revanche. O Cruzeiro eliminou o adversário e ainda foi campeão. Boas lembranças, hein, Fábio? Pra mim, principalmente, que era muito jovem e um título tão importante foi marcante. E tem boas e más notícias para esse confronto. O zagueiro Vitorino, com suspeita de uma fratura no nariz, está fora. Montijo, com dores musculares, passou por exames e é dúvida. O recém-contratado Souza será relacionado e vai compor a delegação. A novidade na zaga é Alex Silva. O Vitorino é o titular da equipe, né? Quem vai escalar o time é o Wagner Mancini, né? Dependendo se ele for fazer exame ou não, né? Não sei o que vai dar. Mas, independente da camisa, ou se também tiver que esperar na reserva também, eu vou procurar ajudar meus companheiros, tanto lá dentro como fora também. Está chegando a hora. Vale tudo para tirar o gosto amargo da eliminação. Só reforço.